A CIDADE NO BRASIL Ela virava e revirava o leque com uma graça que nem imagino. E apaixonou-se por ela, foi? Esse... Esse foi o meu grande mal. Posso chamá-la de menina? Mas porquê que não me vês pedir à minha mãe? Mas querida, se eu não posso, eu não tenho arrejo nenhum. Espera, é... é talvez... é talvez um mês mais. É feia apesar de ir alargando. Veste? É bonito. Sabe, está a despertar-me a curiosidade. Diga-me, o que é que aconteceu depois? Vai-te! Resolva! Vai-te!